E salve galera, pra quem tá ligado aqui quem fala é o Eric e tá começando mais um vídeo aqui no canal Black2K E hoje vamos conferir um novo jogo de sobrevivência com mundo aberto e em português que acabou de chegar em acesso antecipado na Play Store chamado Desert Nomad Mas antes já estrala o dedo no like e se inscreve no canal pois é de graça pra te deixar por dentro as novidades de jogos mobile E aí já deixou seu like então agora sim vamos conferir o jogo Aqui a gente tem o modo Sandbox e o modo Survival, só que o modo Sandbox ainda não tá disponível pra gente jogar Então vamos iniciar aqui no modo Survival Bom galera já estamos aqui no jogo ó, tá pedindo pra gente movimentar a câmera Beleza, não vou durar muito sem suplementos, preciso pegar um pouco de comida, certo? Vamos pegar a comida aqui no baú né Pronto Ó mas aqui tem a madeira, ah não pegamos sim, pegamos uns negocinhos ali Que isso mano, a gente tá flutuando? Que isso véi, a gente tá flutuando? Caraca, é um balão É uma jangada de balão Que loucura véi, bem inovador hein galera Galera, uma coisa importante de falar também É que os desenvolvedores falaram que vão adicionar o modo multiplayer pra gente jogar com os outros jogadores futuramente hein Então esse jogo aqui tá prometendo demais véi, o jogo vem em português, caraca Ó, tá pedindo pra gente clicar aqui no inventário Tá, a gente vai tomar um negocinho aqui Ó, agora a gente vai construir um coletor de água de chuva Legal, vamos craftar ele aqui Pronto, tá pedindo pra gente clicar nele Tá, vamos colocar uma garrafa aqui pra encher né Mas não tá chovendo não véi, como é que ela vai encher se não tá chovendo? Tá né É, tá pedindo pra gente clicar aqui na mochila Vamos usar outro negocinho aqui né Ó, aqui em cima a gente tem um indicador aqui da saúde Da fome né E da sede Beleza Ó, tá pedindo pra gente clicar aqui na jangada Agora a gente vai Vai tá É, construindo mais pisos aqui pra gente Pra nossa jangada né Beleza O combustível está acabando É hora de colocar lenha lá né Vamos colocar lenha aqui Pronto, botamos pra queimar Ó, o que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um dispositivo pra explorar novos territórios Ó, isso aqui é interessante Ó, agora a gente vai descer véi Legal ó Estamos descendo Em condições tão diversas Preciso de habilidades que me ajudem a sobreviver Certo Agora a gente pode sair aqui pra Pra coletar alguma coisa né Ó, tem um cacto aqui Como é que pega? Beleza Pegamos Dá pra pegar madeira? Ó, vamos pegar uma madeirinha aqui Certo Tá pedindo pra gente clicar aqui na mochila? Bora lá Ah, vamos clicar aqui Ó, aqui a gente tem um monte de Acho que habilidade né Seu corpo vai adaptar as condições do deserto A fome vem mais devagar Ah, interessante Aqui a gente vai upando as habilidades aí pro personagem É, conseguir sobreviver mais fácil né Caraca, desertão Ó galera Desertão Vamos coletar umas coisinhas aqui ó Que isso mano? O barulho é esse? O monstro viu você Caraca, ó bichão Que isso cara? Meu amigo Corre, 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 corre Caraca, o bicho tá me metendo no negócio Corre Ele vem cá Ó aqui na Na jangada ele não vem não Ó o bicho afundou cara Caraca mano Eu vou sair da jangada mais não véi Tem o bichão lá de fora Aí é foda hein Ah, acho que ali em cima ó Tem um indicador Aí ó Ele vem ele de novo Sai daqui bicho feio Vai embora Vai embora Não quero te ver mais não Beleza Como é que a gente vai coletar as coisas? Olha lá A gente sai ó Olha o bicho Ai tá aqui Corre Não vai me pegar não bicho Caraca Olha aqui mano Tá me arrodeando o bicho véi Será que tem como subir com a jangada de novo? Ó Aqui temos o botão do murro né Botão do pulo Agachar Tá aqui a gente pode ó Tá alterando Os lugares aqui das nossas construções Aqui a gente tem as missões Cara Aqui ó Ó o botão aqui pra subir ó Com a jangada Não dá não véi O bicho tá lá véi Como é que a gente vai descer do negócio? Vamos ver aqui O que que dá pra craftar? Ó Dá pra craftar um analisador Estufa Oficina Área de trabalho Onde você pode produzir materiais Construções De vários tipos Tá Só que a gente precisa de pedra É a gente precisa de pedra véi Olha lá galera Tem uma Tem uma cidade ali véi Caraca Tem uma cidade véi Mas vai lá hein Vamos esperar a jangada chegar lá A gente vai descer lá véi Acho que lá a gente vai conseguir uns recursos bons O dura que desceu da jangada Ó aí tem uma cidade ali ó Vai descer Vai descer Bota pra descer aí Será que vai dar tempo de chegar lá? O bicho vai me pegar véi Ah vou tentar Corre 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 Ah vai dar tempo não véi Ó tem um indicador do bichão ali ó Lá em cima Ele vai me pegar Ih Ele vai chegar véi Será que se eu entrar na casa Acho que entrar dentro da casa Ele não consegue vir não Eu acho né Fazer o teste Tem como abrir a porta? Ó que legal Aí ó Ih será que o bichão vem aqui véi? O monstro viu você Ele vai entrar aqui dentro não vai? Ah lá ele tá lá de fora Não acho que ele não entra aqui dentro não Eita ele tá aqui de fora? Cadê ele? Sai daqui bicho Eu vou lá pra aquela outra casa ali ó Tomara que ele não me pega Boa deu tempo Pô não tem nada dentro das casas véi Pensei que ia tá cheio Caraca mano Caraca que susto véi É uma cobra véi Do nada mano Tem uma cobra ali Caraca que susto véi Meu amigo Cara não tem nada aqui dentro mano Pra gente lotear A gente veio aqui à toa Ó Não tem nada aqui Não dá pra pegar esses negócios Caraca tem um bicho Então esqueleto aqui mano Vou sair daqui véi O problema é que é a cobra ali agora hein Sai daqui cobrinha Caraca mano Como é que não vai passar por ali agora? Tem uma porta aqui tem Ó o bichão O bichão tá aqui hein Ó o bichão nem corre Caraca Tamo preso Tamo preso véi E agora? Ó vou passar pela cobra véi Não vai pegar não Vai 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 Rápido 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 Boa 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 Vamos pra outra casa Vamos pra outra casa Ih o bicho pereceu aqui na frente Corre Corre do bichão Boa Aqui ele não entra Ai tem uma cobra aqui em cima também véi Essas casas só tem cobra cara Pô o que que a gente foi fazer aqui mano? Não tem nada nessas casas não Olha isso Ah mano Vou voltar pra jangada véi Tem como olhar o mapa aqui? Vamos ver aqui Não tô vendo o mapa Ó tem um inventário Certo Inventário Craft Ó tem como a gente Craftar a arma aqui ó Só que precisa do negócio aqui né Caraca Tem um monte de coisa Ó tem a arma Que a gente pode fazer depois Legal hein Isca de monstro Caraca Tem como capturar os monstros véi Que da hora Ó tá aparecendo um Uns pontos Uns pontos aqui ó Será que tem alguma coisa aqui ó Bora lá Eu acho que o bicho Saiu Ou não Ih tem uma cobra aqui Pô cheio de cobra véi O que que eu vim fazer nessa cidade? Olha o bichão aqui atrás Por que que você não me pega não? Vai embora Vai embora Eu vou pegar aquele barril ali ó Bora bora Pega 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 Vai 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 Pegamos Ih precisa de chá Fábio o bagulho Corre que o bicho tá me batendo véi Nossa Perdendo vida aqui cara Eu quero voltar pra minha jangada agora véi Aqui tá muito perigoso Ela vai morrer aqui Vai voltar pra jangada Esse bicho vai vir atrás né véi Mano tinha como Era pra ter como olhar o mapa né Ó configuração Aqui tem o gráfico ó Vamos aumentar o gráfico Bora véi Bora bora pra lá Ele tá atrás de mim Eu vou subir aqui nesse baú Aqui você não me pega Tô no alto Vai some Beleza Vou chegar lá véi Vou chegar lá Eita mano Tá atrás de mim Tá atrás de mim Vai 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 Sobe 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 Boa Boa Vamos conseguir chegar na jangada Sai daqui bicho Eita mano Eita mano Na pedra não tem como não véi Na pedra ele vai Bora bora Tá chegando Tá chegando Caraca Boa Quase que a gente vai pra vala véi Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não dá mole não meu parceiro Já deixa seu like E se inscreve no canal Pra não perder mais vídeos Como este aqui no canal Galera Eu achei o jogo super divertido Me diz aí nos comentários O que vocês acharam do jogo também E é isso Eu vou ficando por aqui Até uma próxima Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.